Gente, acabei de sair da Caris, gravei um vídeo incrível pra vocês lá, confere aqui na minha última postagem E como eu tô aqui do lado na Oscos, eu resolvi gravar um vídeo aqui na Oscos pra vocês também Por quê? Porque essa loja é uma loja dentro... e dentro tem duas, pronto, consegui explicar Ai, quase não sai Dentro da loja... ai, tá bom, vamos lá, vamos conferir que eu tô toda doida Gente, aqui eu tô na Oscos Ó, a loja inteira com 50%, só que aqui eu tô na Caris Essa é a minha confusão, entendeu? É uma big loja com duas marcas É, e vocês entenderam, né? Deu pra entender porque até demonstrei pra vocês E aqui na Oscos é legal porque muitas mães falam assim Ai, Ana Paula, mostra roupa de menino grande, de adolescente Aqui na Oscos você consegue comprar até 14 anos de idade É de 3 meses de idade até 14 anos e tem umas peças aqui que são incríveis Que não pode faltar no enxoval e eu vou mostrar pra vocês, vem aqui Deixa eu explicar pra vocês, vocês podem comprar tanto na Oscos como na Caris, fazer uma compra só e usar o mesmo cupom E aqui as roupinhas são diferentes da Caris, são um pouquinho mais moderninhas, são mais mocinhas, são mais homenzinhos, sabe? E tipo assim, ó, por exemplo, roupinha de maternidade Olha que coisa linda, gente Me conta isso Olha só, olha só isso Que lindo Olha que fofura, olha de menino E também estão com 50% e os preços são exatamente iguais, ó 22 dólares, 30 dólares de linha E eu gosto muito daqui, são dessas jardineiras, ó Pra menina Eu sempre mostro e todo mundo pergunta Ai, onde é que tem isso? Aqui na Oscos, gente 38 dólares, tem 50% de desconto Ainda tem 25% do cupom Porque você pode usar o cupom nas duas lojas E isso é muito legal Olha só que linda Olha essa jardineira Olha só, me conta isso, gente E aqui tem muita jardineira Muita, 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 muita E pra menino são mais bonitas ainda Olha só Pra menino Olha só Essas aqui são de 32 Tem 50% de desconto Ainda tem o desconto do cupom de 25% E olha só O tanto de cores de jardineira que tem aqui, gente Muita coisa linda Eu acho que eles são campeões em fazer jardineira bonita Porque eu sempre venho aqui e trago as mamães aqui pra comprar jardineira Não tem jeito A gente faz um enxaval aqui na Caris E corre pra Oscos pra pegar a tal da jardineira Eu acho super interessante mostrar aqui na Oscos os shortinhos Que não tem tanta opção de shortinho assim, arrumadinho Na Caris Olha só esse aqui pra menino 20 dólares, tem 50% Ainda tem o desconto do cupom E eles tem uma variedade de cores enorme de shortinho Olha só O tanto de cores E as polos hoje, eles estão dando 60% de desconto, gente Tá muito, muito, muito bom o preço Muito bom Eu gosto muito dessa marca É uma das marcas que eu compro muito pro meu filho Olha esse shortinho aqui, Mike Mostra aqui Esse shortinho aqui é ótimo Desde bebê Porque não aperta, ó Não tem o botãozinho pra apertar a criança Eu sempre indico esses shortinhos E também o preço dele é excelente, ó É 20 dólares E ainda tem 50% E ainda tem 25% do cupom Excelente Olha a variedade de cor Olha esse, que lindo De pizza, gente Me conta Pizza, hambúrguer, tudo Aqui também tem umas blusinhas Ai, que lindo Olha isso 16 dólares Tá com 50% de desconto Na verdade Gente, olha isso Alerta, olha isso Shorts 9,97 Não tá, aquele valor Tá mais barato 9,97 Olha só que incrível Eu gosto assim Quando tem muita promoção Olha o tanto de variedade de short que tem aqui Tem esses aqui pra ficar mais em casa 14 dólares Tem as camisetinhas do verão agora Isso aqui é super difícil de encontrar aqui Nos Estados Unidos E a gente encontra aqui na Oscos 14 dólares Tem 50% de desconto E ainda tem o desconto do cupom Agora, olha que incrível Presta atenção Calça jeans 9,97 Door Booster Incrível As promoções estão incríveis Tem uma coisa legal também aqui nessa loja Que são essas camisas Desse tecido aqui Que eu acho muito bacana pra verão Como a gente tá entrando no verão Eu tô mostrando muita coisa de verão Porque é o que tem agora na loja, né? Ó, estão 18 dólares Tem 50% de desconto E ainda tem o desconto do cupom Aí você diz assim Poxa, Ana, eu queria tanto chegar aí agora Essa época do ano A gente tá Como esse vídeo vai ficar há muito tempo A gente tá agora em março E algumas pessoas dizem assim Ah, eu queria saber Se eu encontro roupa de inverno Encontra no Clearance Ó E o Clearance também Tá com 40% extra Que é o desconto do final de semana Não é sempre, gente Esse desconto não tem sempre Mas é o desconto do final de semana Olha só Aí você encontra algumas pecinhas Chaves de frio Mais ou menos de frio Porque frio, frio, frio Já saíram todas Mas olha aqui Encontra um casaquinho mais grossinho Por R$14,99 Ainda tem 40% de desconto Essas coisinhas Calça, ó Calça de moletom Por R$10,99 Ainda tem 40% Olha que linda essa calça Pra menino R$10,99 Ainda tem 40% Porque isso aqui é o Clearance Tá bom? Tanto aqui na Oscos Como na Caras Você encontra também Clearance Olha isso Olha essa fofura Não tenho maturidade Pra ser mãe de menino Acho que eu vou ficar pobre Dia que eu for mãe de menino Eu vou ficar Vou acabar meu dinheiro todo Com a menina R$24 E esses aqui Estão com 60% de desconto Olha isso É isso que eu digo pra vocês Aqui na Oscos Tem umas pecinhas chaves Que são mais moderninhas Sabe? Não são aquelas pecinhas De ficar muito em casa São coisas mais moderninhas, ó Tipo Mais com brilho Mais sainha As leggings são mais coloridas São coisinhas mais Olha isso Shortinho, gente R$16 Não Não Eu tô falando tudo errado Não é R$16 Olha aqui R$6,97 Meu povo Door Booster E woven short R$9,97 Qual é o dos dois? Tem dois shorts Kinnett shorts Gente, tem dois shorts aqui Cadê o outro short? Só tem um short aqui em cima E sabe o que é legal também? Aqui, ó Tem coisinhas pra menina Tem muita coisa, gente Tem muita coisa Tem sapato Tem meia Ó, tem meia Eu não mostrei meia Olha só Meia no enxoval É legal você comprar Um pack assim De seis Pra cada idade Tipo Zero a três meses Três a seis meses Seis a nove meses E sempre Com essa Com esse antiderrapante Aqui, ó Pra quando a criança Começar a andar Não escorregar Isso é importante São coisas que a gente Não fala E que tem uma certa importância Que na hora Que você vai colocar A criança pra andar Você sente Olha, isso aqui é importante Olha o que vende aqui Pra criança e pra praia Olha só Vamos ver Tá com 50% de desconto Tá 30 dólares Ainda tem 50% Ainda tem o desconto do cupom Essas aqui também Vende na caras Algumas dessas Vamos ver O que mais de legal Tem pra mostrar pra vocês Eles também tem roupinha De banho Olha só Roupinha de banho Tem óculos Olha só Óculosinho De tudo quanto é jeito Gente, tem até de coração Acho que eu vou comprar esse pra mim De gatinha Olha que coisa linda Vamos ver o preço Pera aí 14 dólares Tá com 50% de desconto Ai, gostei Quem dera Se tivesse pra mim Ia ficar lindo Eu quero um óculos de coração Achei lindo Olha só Preste atenção Tem chapéuzinho Tem cinto Tem tudo Aqui Nessa loja Tanto aqui Como na caras Aqui é um pouquinho mais completa Porque tem cinto Tem chapéu Que não tem tanto na caras Porque a caras É mais voltada pra criancinha Apesar de que É até 8 anos Mas tem mais coisa Pra bebezinho Mais coisa bonitinha Pra bebê Do que pra menino grande Aqui não Aqui você consegue Comprar também Pra menino maiorzinho Olha só Tipo Tem um filho grande Tipo de 7 anos E acabou de ter um bebê Quer vestir os dois iguais? Aqui você consegue Porque você consegue Comprar de 3 meses E você consegue Comprar de 5 anos Entendeu? E Olha só Preste atenção Isso que eu falei Pra vocês Tem as bermudas De 3 meses E tem as bermudas Até 14 anos Ó 24 dólares Gente Bermuda Bermuda pra menino De 6 anos 24 dólares Fala sério É muito barato Olha aqui agora Os moletons Mike Os moletons Olha só 34 dólares Moletons Parecido com aqueles Da Gap Que todo mundo gosta Todo mundo pede Esses aqui são da Oshkosh 34 dólares Tem Tá por 12,97 Gente Como é que a gente Não vê isso 12,97 Os moletons E a bermuda Eu adoro Essas bermudas Mesmo pro verão Eu gosto Porque elas são Super confortáveis Então 7,97 Incrível Eu vou deixar o site Aqui embaixo Nas descrições Pra vocês darem uma olhada Vocês vão amar Eu adoro essa loja Mesmo a qualidade da Caras Vocês não vão se arrepender Entrem lá E não esqueçam Não esqueçam De deixar os comentários De vocês E me falar Se realmente Vocês estão gostando Desses vídeos vlogados Que pra mim Vai ser um prazer Continuar fazendo Obrigada gente E ó Não se esquece De dar like Nesse vídeo De indicar Pros amigos E gente Não se esquece De se inscrever Nesse canal Pelo amor de Deus Dá essa força pra mim Beijo Obrigada